Desejar a felicidade dificulta alcançar a felicidade. A busca pela felicidade é uma jornada que todos nós queremos embarcar, mas às vezes, pode ser mais complicada do que parece. Muitos acreditam que desejar a felicidade é a primeira etapa para alcançá-la, mas isso pode, na verdade, dificultar o processo. O excessivo foco na felicidade pode nos levar a comparar nossa vida com a de outras pessoas, o que geralmente leva à insatisfação e à tristeza. Além disso, as expectativas que criamos em torno da felicidade podem ser impossíveis de serem atendidas, o que acaba nos deixando ainda mais infelizes. Ao invés de se preocupar em ser feliz, é mais importante concentrar-se em viver o momento presente e fazer as coisas que nos dão prazer e satisfação. A felicidade é uma consequência natural quando se vive uma vida significativa e equilibrada. A busca constante pela felicidade também pode nos levar a fazer escolhas erradas e tomar atitudes insensatas. Quando estamos obcecados em ser felizes, muitas vezes esquecemos de considerar os nossos valores e crenças mais profundos, o que pode conduzir a escolhas pouco saudáveis. Em resumo, a busca pela felicidade pode ser uma jornada desafiadora, mas é importante lembrar que a felicidade é uma consequência natural da vida, e não o objetivo principal. Ao viver uma vida significativa, equilibrada e autêntica, a felicidade é algo que vai acontecer naturalmente.